Nós somos procurados pelos clientes, donos da adega MB. No começo nós já pensamos em fazer uma coisa inovadora, para fugir um pouco daquele negócio de adega escura, que a gente encontra em qualquer lugar. E a gente já conhecia o Pinos, da Léo Madeiras. A gente viu um painel grande na loja, exposto. E a gente resolveu trabalhar em cima dessa madeira e trazer a proposta para o cliente. E deu super certo, a gente projetou, a gente mostrou para o cliente a amostra, eles também adoraram. Quando a gente começou a montar aqui a adega, foi assim, foi uma coisa que todo mundo, não só os clientes, como os fornecedores, todo mundo adorou. E na montagem, todo mundo começou a elogiar, o pessoal não conhecia, é um produto muito novo, então é um material que eu acho que tem um potencial para crescer muito grande. As pessoas que vêm aqui, elas chamam a atenção, mesmo que está no fundo da loja, mas chama a atenção. As pessoas vêm, elas caminham até aqui para saber o que é isso, lá no fundo. E era esse o objetivo nosso, era fazer chamar a atenção, mesmo com uma coisa pequena, mais simples, mas que ficasse bem legal, bonito e elegante, que é o que a gente achou que ficou. O pinos é considerado um material muito versátil. A gente está aqui dentro de uma adega, porém ele pode ser usado em uma residência, para fazer um dormitório, para fazer uma mesa de jantar, para fazer uma mesa de centro, e também já utilizamos em escritório, a gente fez um escritório inteiro com pinos. Todos os projetos que a gente identificou que caberia o pinos, nenhum foi recusado. A emenda é uma coisa imperceptível, o acabamento é um acabamento muito bom, ele por si só já traz uma coisa, uma beleza natural mesmo. Praticamente ele é acabado. O marceneiro cortou, ele está pronto para a gente. É um material muito bonito, que tem tido uma aceitabilidade muito grande, e com certeza seu projeto vai ficar bem legal. Eu gosto muito de trabalhar com pinos, vou usar o pinos em outros projetos, vamos continuar usando o pinos em todos os nossos projetos, que a gente conseguir encaixar. com certeza ele estará presente. Os painéis de pinos apresentam um estilo rusco de madeira clara e leva beleza, charme e leveza para os ambientes imóveis. Eles estão disponíveis na Léo com ou sem nó de madeira, com 18 ou 35 milímetros de espessura. Crie projetos diferenciados para o seu cliente. Escolha o painel de pinos. Na Léo tem! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! A CIDADE NO BRASIL